E aqui em Nazaré Uniluz, se preparando, diga oi! Oi! Essa é a Ângela, uma das minhas amigas mais queridas e que me conhece desde antes de eu nascer. Na verdade ela trocou as fraldas da minha mãe e ela é amiga de jovem guarda da minha avó e do meu avô, né? Isso aí! Então a gente veio pra cá pra fazer o retiro da lucidez plena e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as dimensões filosóficas de interdependência do nosso mundo e da nossa vida e vamos usar como base toda essa história do coronavírus e dessa crise que a gente tem atravessado. Vem com a gente! E olha, pra gente começar o nosso vídeo, a gente vai atravessando a floresta. Então se você quiser conhecer a Uniluz, que é um lugar incrível, a gente tem vindo todo mês pra cá pra fazer os retiros. Tem os retiros filosóficos a cada dois meses e os retiros de meditação a cada dois meses. Com modalidades diferentes. A gente vai fazer retiro de mantra yoga e a gente vai fazer retiro de rádia yoga. E esse é o retiro da lucidez plena. E a gente tá indo lá na represa ver o pôr do sol e conversar um pouquinho sobre todo esse cenário que eu falei pra vocês. Nazaré Uniluz é um lugar muito diferente que começou há trinta e poucos anos com aquele cara que foi pra Minas fazer uma comunidade há alguns anos, né? Bastante tempo. O Trigueirinho. E depois... Ficou lá até o fim, né? Mas ele começou aqui com doze alunos pra fazer um retiro de meditação. E passaram-se os anos aqui. Depois acabou sendo dirigido pela Sarah Merritt. Foi uma das fundadoras de uma comunidade chamada Findhorn. Depois... Olha que bonito. É aqui o platô. Vem cá ver. Né? E aí depois acabou virando Moussip. Né? Então uma espécie de ONG com uma série de propostas de cursos muito diferentes. E é nesse cenário magnífico e belo que a gente faz os nossos retiros. Lá tem salas de meditação, uma comida vegetariana deliciosa. E é aqui que a gente começa a nossa reflexão. Oi de novo. Olha que linda a música do farfalhar do vento nas plantas e na grama. Gosto muito de vir pra cá. Pra quem leu o nosso livro novo, Desperte Já, Revolução de Si, Desperte Já, eu fiz a correção dele, a reescrita dele, a primeira e a segunda aqui. Foi muito interessante o processo. E na verdade foi a partir dessa correção que eu acabei virando professor aqui da Uniluz. Então hoje eu sou um dos professores de meditação e ou professor de filosofia aqui. Com bastante orgulho e responsabilidade, porque é uma organização antiga e séria, muito séria. Bom, e acho que aqui é um lugar auspicioso pra gente fazer a nossa reflexão. Mas antes, já que o último vídeo foi bastante exaltado, e necessariamente exaltado, eu já vou falar sobre isso. Hoje nós vamos falar de um jeito mais ameno. E pra isso eu vou pedir pra você ficar um minutinho presente aqui comigo. Eu só não tô gravando em direção à represa, porque a gente ia ficar na contraluz. Mas pra fazer esse minutinho de meditação, vamos olhar a represa. Coloque suas costas retas. Vamos inspirar profundamente. Vamos nos concentrar no agora. Vamos nos estabelecer aqui. Vamos dar graças pela nossa existência, pela nossa vida. Pela nossa oportunidade de aprendizado juntos, de crescimento juntos. Vamos inspirar profundamente. E nos encher de energia, de vitalidade, de presença, sentindo como o nosso corpo aumenta seu volume. Quando está cheio de ar. E vamos expirar devagar. Até que todo o ar saia e com ele saia toda a nossa tensão. E essa tensão com a nossa expiração vai derretendo como manteiga diante do fogo. E você está aqui presente. Lúcido, lúcida, neste agora. Pois é, o coronavírus continua tocando o terror e a gente continua aqui. Você vê, tocando o terror não é culpa do vírus. Tocando o terror é culpa nossa. Eu tenho pensado muito sobre um conceito que um grande mestre chamado Chichna Ham ou Chichna Tam fala sobre inter-ser, sobre interdependência. Ele, uma vez, num texto e também em outras palestras, disse Eu vejo nuvens nessa sua camisa de algodão que você está usando agora ou eu vejo nuvens nessa folha de papel em branco na sua frente. Aí você pensa, o que será que esse monge usou? Na verdade ele diz assim para nós. Tudo é interdependente. Tudo existe junto num laço e num enlace de beleza sem par. E tudo depende de toda a cadeia. Nós somos como uma grande tapeçaria onde cada fio é importante. Tudo aquilo que a gente considera bom e mal compõe a grande tela da nossa existência. Então, quando o Chichna Ham diz para nós Eu vejo nuvens nessa sua camisa de algodão que você está usando agora e você vai dizer, como assim monge? O que você andou usando? Ele vai dizer, é simples. Para que essa sua camisa de algodão estivesse aí em você mãos habilidosas e generosas precisaram preparar um solo semeá-lo com cuidado, adubá-lo podar a planta, colhê-la e antes disso nuvens precisaram se juntar no céu e chover sob essa plantação para que ela pudesse dar frutos, fosse colhido esse fruto fosse manufaturado, fiado, tecido, fabricado e de repente está aí depois de um longo processo envolvendo tantas e tantas mãos tantas e tantas vidas está aí então essa sua roupa que você está usando agora conta a história de várias e várias incontáveis formas de vidas enredadas nesse laço nesse intercer para que você pudesse para que você pudesse se favorecer disso para que você pudesse se beneficiar disso agora essa pandemia nos ensinou mais do que a internet mais do que as telecomunicações mais do que a velocidade dos voos nos ensinou que não existem mais distâncias entre nós, seres humanos nos ensinou que nós somos uma só espécie uma só família e a despeito da gente ainda não ter percebido isso na prática a natureza está nos martelando essa ideia vocês são uma grande humanidade desenvolvam-se a partir disso porque o vírus começou há mais ou menos três meses e de repente ele já se espalhou pelo mundo inteiro e se a gente não se uniu pelo amor e pelas nossas semelhanças belas e pelo apreço às nossas diferenças então nós vamos ter que aprender quem sabe nos unir pelo temor pelas nossas semelhanças no medo e aí sim nós vamos ter espaço para apreciar nossas diferenças porque nós todos como uma só humanidade de diferentes condições econômicas de diferentes culturas de diferentes etnias nós todos estamos numa mesma qualidade num mesmo patamar numa mesma ameaça com esse vírus o que é claro que varia a condição de tratamento determinando determinada pela condição econômica e geográfica e social de cada um mas mas a gente está conectado profundamente conectados e a coisa toda é como é possível que a partir dessa conexão a gente ainda continue brigando e se digladiando tanto um rapaz no último vídeo colocou assim para mim que eu era hipócrita porque eu pedia amor e compreensão mas eu falava de forma negativa em relação ao atual presidente do país eu não sei onde eu era hipócrita porque eu não sei onde que amar a todos os seres significa gostar deles é essa é uma diferença crucial amar não quer dizer gostar amar é uma abertura que você dá ao outro para reconhecê-lo como seu semelhante amar é dar legitimidade e reconhecer como sagrada aquela vida amar é penetrar numa camada de conhecimento do outro que a despeito das suas afeições isso é o gostar dos seus afetos isso é questão de gosto você é capaz de lembrar que ali existe uma outra vida que é sagrada então por exemplo eu não sou obrigado a concordar e nem gostar de ninguém para ser capaz de tentar pelo menos amá-lo eu fico pensando que amar é uma condição para um mestre e a gente está tentando de novo a Bia Machada e nós Robitinho está tentando se conectar e como no último vídeo eu disse a natureza está nos mostrando a partir de uma febre que o mundo precisa mudar ou melhor a nossa presença no mundo precisa mudar e se tornar menos maléfica maléfica para nós enquanto espécie sociedade e comunidade maléfica para nós enquanto indivíduos que consomem lixo que comem lixo que falam lixo que pensam lixo maléfica para o planeta enquanto nós como zeladores do planeta temos destratado ele né então a gente precisa reaprender a se comportar no mundo e apesar do pânico e do colapso financeiro a gente precisa considerar duas coisas isso não sou eu falando os grandes economistas de hoje em dia falam bastante disso sugiro que vocês leiam eu não sei se é John Schumacher mas é Schumacher o nome dele é o grande mentor do Satish Kumar ele era economista e ele já na década de 70 entendeu que os sistemas financeiros e os sistemas capitalistas e socialistas tais quais a gente tinha desenhado até então que baseavam-se no desenvolvimento pela ultra industrialização e pelo consumo estavam fadados ao fracasso porque o planeta é um só pelo menos por enquanto é um só não dá o planeta não aguenta a sua ganância isso não tem a ver com gostar ou não gostar de direita ou de esquerda isso tem a ver com consciência a sua presença no espaço ela pode ser benéfica ou danosa veja se você chega em um lugar silencioso como esse gritando você interfere diretamente no equilíbrio do espaço e o destrói claro que esse dano é momentâneo porque é só um dano de presença mas se eu começo a derrubar as árvores esse dano de presença se torna mais durável se eu começo a drenar a água da represa ali embaixo esse dano se torna mais durável agora por outro lado fazer uma represa causa danos à natureza com o tempo a natureza se reorganiza existe toda uma paisagem de mata atlântica aqui em volta muito bonita aqui na represa de Nazaré como é que você vive a sua presença nesse mundo então eu ouvi do meu mestre esses dias por conta de todo esse cenário a gente é apavorado porque há uma viagem para a Índia e para acontecer para os Himalaias todo esse cenário empolvoroso os vistos da Índia né suspensos e primeiro o Baba disse para mim meu mestre disse medo é uma ilusão do ego para se proteger da sua própria vulnerabilidade que está aí clara o tempo todo mas nos recusamos ver pela nossa falsa ideia de controle uou medo é uma projeção do ego para tentar se manter o mesmo e com medo da mudança porque ele tem uma falsa ideia de controle e isso se reflete muito hoje nas nossas discussões tão acaloradas e desvairadas quando alguém emite uma opinião contrária ao que a outra pessoa pensa a arte do diálogo é a arte de ouvir as diferenças apreciá-las embora você não precise concordar com elas e de novo amor amor não é sentimento amor não é afeto no sentido passional porque paixão passa é febril amor é um conhecimento profundo amor é um conhecimento que se desdobra a partir de uma rendição completa ao outro lembra do apostar no melhor é quando você aposta perfeitamente no melhor do outro a despeito de qualquer coisa é uma rendição completa ao outro para conhecê-lo porque eu só sou capaz de amar aquilo que eu conheço e eu só odeio aquilo pelo que eu tenho fatalmente ignorância nós não somos feitos para o ódio nossa condição não é odiosa e isso não é um argumento esotérico não é um argumento místico é também mas quem me suporta nesse argumento por exemplo é o Mathieu Ricard com a revolução do altruísmo é o Franz De Waal com a era da empatia e é o Alberto Maturana com a árvore da vida falando o Maturana é um biólogo ateu dizendo assim há uma força que conecta toda a vida que a faz nutrir-se de si mesma e progredir e superar obstáculos e que por falta de um termo melhor chamamos de amor porque é a partir da parceria da comunhão das forças diferentes que a vida é possível é da combinação das diferenças e o que isso tudo tem a ver com o coronavírus Guilherme? bom, eu perguntei isso para o meu mestre no meio desse cenário de medo e de instabilidade ai que lindo no meio desse cenário de medo e de instabilidade ele disse assim dá espera só um pouquinho deixa eu apertar aqui ele disse assim mais ou menos da crise surge inquietação da inquietação necessidade de movimento e reconhecimento do seu espaço e do seu lugar do reconhecimento do seu espaço e do seu lugar do tamanho que você tem surge a necessidade de união e dessa unidade de união e dessa necessidade de movimento surge a oportunidade de transformação então quando nós estamos em um momento de virulenta crise de violenta transformação de agressivas mudanças externas pode ser que a partir dessas mudanças externas eu abra um espaço e uma janela e uma oportunidade para que uma inquietação surge em mim para eu perceber tudo transforma-se nada é fixo nada é permanente eu tenho que seguir nesse fluxo mas eu tenho que reconhecer meu espaço meu real tamanho eu não sou nem tão grande quanto eu supunha nem tão pequeno quanto minha falta de autoestima me contava disso surge uma vontade de perceber o nosso entorno a necessidade de união a percepção de que a partir das nossas diferenças nós não nos digladiamos mas nós compomos redes de expertise e de conhecimentos e de facilidades e de entendimentos e a partir até mesmo das fricções entre as relações surge uma coisa toda nova toda diferente uma percepção mais profunda do real mas isso é uma chance que você dá posteriormente a situação de crise eu sou aquela pessoa que já falei em vários vídeos que não acredita que os problemas sejam para nos ensinar isso eu aprendi com o meu mestre problemas são ruins ponto final eles incomodam e doem se você vai aprender com eles isso depende de uma coisa secundária que é o quanto que você dá de oportunidade depois que o problema passou para que ele te ensine perdão deixa eu arrumar aqui quanto que você dá de oportunidade para que o problema te ensine depois que ele acontecer e que você reflete sobre ele transformação de consciência e transformação do mundo não acontecem rápido não são fast food transformação da saúde do mundo depende de mudança de hábitos e veja quando eu era criança não existia esse consenso de que por exemplo exercício físico era fundamentalmente necessário como a gente vê hoje e que comer saudável era fundamentalmente necessário como a gente vê hoje é curioso né eu não sou vegano mas eu estava vendo os argumentos dos veganos dizendo olha vocês veem que as grandes pandemias e problemas ecológicos e problemas ambientais que a gente tem vivido por causa da sociedade de consumo e da globalização tem a ver com o consumo intensivo de carne tem a ver e aí esse consumo intensivo de carne tem a ver com a nossa egóica e desvairada necessidade de dizer mas é o meu prazer primeiro o que você vê nos anos 90 teve a vaca louca depois você teve a gripe aviária depois a gripe suína essa é uma doença que adveio do nosso manuseio errado daquele bichinho bonitinho pangolim as derrubadas de florestas são em países que produzem commodities como o Brasil para criar para criar gados ou para plantar soja para alimentar gado e isso tudo é insustentável eu não estou falando sobre você mudar o seu hábito por qualquer razão além das de saúde que são importantes além das razões éticas sugiro que você dê uma olhada em defesa dos animais do Mathieu Ricard eu não sou um eco chato se é que isso existe não sou a pessoa que fica militando sobre isso o tempo todo mas quando eu comecei a entrar em contato com esses pensadores modernos com esses pensadores da paz que apostam que nós não somos não somos criaturas fadadas ao erro eles apostam que nós não somos lobo do homem que eles apostam que nós não somos criaturas egoístas narcisistas como queriam crer os filósofos pessimistas do século 19 e 20 esses caras que amparados pela ciência como é o caso do De Novo do Maturana Mathieu Ricard do David Bon do Satish Kumar Darian e Eisley desses caras todos eles vão falar pra nós que exige de nós um nível de maturidade diferente pra que a gente seja capaz de mudar de hábitos em benefício de todos os seres do coletivo e isso é interser eu não sou separado dessa vida que está aqui à minha volta porque sem ela eu não existo e supostamente ela não existiria como tal sem mim mas a gente tem que quebrar essa nossa arrogância de que a natureza foi feita pra nos servir porque com quanto a gente aja dessa forma não era feio achar na época da nobreza que alguns seres humanos achavam que eram nascidos melhores e superiores a outros a gente não superou isso espero embora o comportamento ainda se mantenha e agora por questões não mais de nascimento de posse de terra mas de posse de dinheiro mas a gente não acha feio hoje achar que algumas pessoas se pensem superiores a outras você está nesse canal por favor você tem que achar isso ou se não assiste direito e de novo os vídeos até você entender nós não somos superiores à natureza que nos cerca nós somos sim nós somos zeladores aqui zeladores temporários que num sopro podemos sair o coronavírus nos ensina sobre isso uma mesma doença está assolando a humanidade inteira não da forma como até o momento enquanto estou vendo as notícias não da forma catastrófica como a gente tinha suposto até o momento mas está nos ensinando a humildade de lembrar-nos que nós não somos superiores à natureza nós não domesticamos a natureza ao nosso ao nosso prazer e à nossa vontade ainda e espero que e acredito que isso nunca vai acontecer porque existe essa nossa arrogância desde os cientistas até os religiosos todos se não há esse exercício de humildade de reflexão sobre o mundo que a gente está existe essa arrogância era um discurso muito muito amparado pela academia pela ciência no século XIX que a gente tinha que domar a natureza hoje a ciência sabe que a gente não doma nada se você for capaz de domar as suas emoções se você for capaz de ouvir o que eu estou falando ainda que você não discorde com nada ainda que você não concorde com nada do que eu estou falando se você for capaz de ouvir isso refletir e educadamente dizer Guilherme olha nesses e nesses e nesses pontos eu discordo por isso por isso por isso por isso então você já está progredindo bastante porque domesticar a si mesmo já é um grande trabalho mas você não consegue fazer nem isso então você está querendo domar o mundo e determinar ideias para os outros e achar que você é detentor da grande resposta e da grande verdade oculto aos olhos da multidão cega para cara vai ocupar teu tempo plantando uma árvore cuidando de uma horta respirando ar puro você está ocupando sua cabeça por tempo demais em ser para si no seu umbigo e com quanto você esteja ocupado e orbitando o seu próprio umbigo como se você fosse o grande sol do seu universozinho pateta você não vai ser capaz de abrir a janela da tua mente e ver essa natureza exuberante que está aqui à nossa volta você não vai ser capaz de olhar para o seu redor e perceber concretamente concretamente lucidamente diretamente de forma prática que aqui agora nesse segundo a despeito do coronavírus e de tudo mais está tudo bem aqui e agora ainda que você esteja infectado ainda que você esteja numa situação difícil o presente enquanto ainda existe presença e lucidez e consciência permite que tudo esteja bem enquanto você se perceba intercendo conectado conectada ao mundo que te cerca de maneira harmônica numa busca sincera de perceber que nesse agora nesse sólido agora está tudo bem ainda há uma janela e uma oportunidade gigantesca para mudar tudo para fechar vamos nos lembrar então que você que existem três egos três formas do ego três perversões do ego como está lá no livro que é disso que os mestres falam quando eles falam que a gente tem que matar o ego são as formas pervertidas do nosso eu se comportar o egoísmo o egocentrismo e a egolatria são as três formas de não perceber que esse coronavírus por exemplo não tem a ver com você e com o seu medo e o medo da sua família e o medo dos seus negócios se darem mal e das suas economias acabarem ele tem a ver conosco com a humanidade essas três perversões são o egoísmo tudo para mim eu é meu 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 o egocentrismo tudo é sobre mim eu sou a coisa mais importante do mundo e a egolatria já que tudo é para mim tudo é sobre mim eu sou a coisa mais incrível desse universo e portanto eu tenho que preservar a minha vida e a da minha família as minhas ideias e os meus pontos de vista e a minha religião mas isso tudo é uma enorme bobagem toda cultura que se isola está fadada ao ostracismo cultural e a ficar parada no tempo e desaparecer eventualmente ou ser conquistada toda mente que se isola que não se percebe intercendo que não faz o esforço às vezes até doloroso de se conectar com as diferenças e com o outro toda mente que se isola assim como as culturas porque tudo aquilo que está no macro também está no micro toda mente que se isola está fadada ao ostracismo a delinquência a loucura ao delírio e a ser colonizada por mentes perversas essas existem e que vão te manipular e te utilizar para meios para meios próprios para meios pessoais para fins pessoais manipulando o teu medo manipulando os teus confortos como é o caso de supostos filósofos que ao invés de tentar libertar as pessoas colocam medos e colocam elas combativas contra conspirações que não existem contra pessoas que nunca fizeram mal para ninguém para de buscar inimigos fora o pior deles está aí está aí dentro de você é teu egoísmo teu egocentrismo tua egolatria tua delinquência e se lembra eu não sou obrigado nem você a concordar e a nem gostar de nada para ser capaz de amar ao outro ao espaço a si e a tudo amar é um tipo de conhecimento de uma grandeza superior ao das paixões ao dos afetos amar de verdade é um conhecimento que penetra mais fundo num grau de eternidade e se você quiser saber como penetrar nesses graus vai fazer prática meditativa seja aqui com a gente em Nazaré seja lá no Instituto Revolução de Si seja com os grandes professores tem a Sensei Monjacohen tem a Associação Palazatena tem tanta gente boa ensinando meditação de verdade não essas coisas vapt, vupt via aplicativo mas um mergulho de verdade na consciência que muda você radicalmente faça isso e o único e a única beneficiado beneficiada serão você e as pessoas ao seu redor e aí você será capaz daquilo que ensinava sua amiga Vivekananda você não vai mudar o mundo você vai mudar a si mesmo de uma forma tão sincera tão profunda tão verdadeira que o seu entorno também muda fica na paz até o nosso próximo encontro espero que a gente se veja pessoalmente acompanhe as nossas redes sociais e as coisas que a gente vem falando aquece esse nosso debate e as nossas diferenças curte esse vídeo compartilha com seus amigos e até o nosso próximo encontro namaskaram gostou desse vídeo? então não esquece de dar seu joinha se inscrever no canal compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais todas e não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós dia a dia a nossa revolução de si até a próxima Tchau